Olha só, nós estamos aqui em frente ao refeitório do Hospital de Santa Maria Ok? Exatamente às... Que horas são aí, pessoal? Às 19h51 19h51 o pessoal veio aqui pra jantar, os plantonistas da noite Tá aqui, olha só Eu queria perguntar pra vocês, tem janta pra vocês aí, pessoal? Não! Quer dizer que hoje todo mundo vai trabalhar com fome, né? Com fome! Tá aqui a portaria, o anúncio aqui da portaria falando que apenas os residentes terão direito ao... Residentes, não fala a carga horária dele, não cita, mas falou que eu já porto com essa portaria É claro que nós não estamos aqui contra os residentes, tá, pessoal? Deixa bem claro, nós só queremos que os direitos... É o mesmo direito! Não, o direito que já sempre houveram, na verdade, né? E o que a gente percebe aqui é uma tentativa clara do governador economizar em cima, inclusive, da refeição do servidor Tá certo? Então estão aqui os servidores aqui na regional de Santa Maria, acontecendo agora E esperamos que as autoridades competentes possam tomar...